Acho que eu tinha uns 10, 11 anos, eu já tomava umas biritinhas, ia esconder no canavial pra família não ver. E foi daí até muitos anos. Cada dia pior. Ele chegava às 5 horas da manhã, tomava banho, ia trabalhar. Ia bêbado mesmo, né? Não vivia, visitava, brigava muito. Aí eu fiquei muitos anos desempregado só, fazendo bico e isso prejudicava o relacionamento no lar. Várias vezes teve discussões, brigas por causa do álcool. Quando não tinha pinga, eu pegava o álcool, ponhava no copo, ponhava café e bebia. Aquilo negócio descia rasgando tudo, mas tinha que beber alguma coisa, senão ficava tremendo. Enquanto não bebia uma talagada de álcool, não voltava normal. Então foi difícil pra mim. Tinha os filhos pra criar. Quando eles eram pequenos, eu era a mãe e o pai. Nunca participou de nada, na escola, eu sozinha. Tudo era eu. Eu chegava em casa com o meu filho mais velho, que era o Marco, e falava, o outro vem vindo, o outro vem vindo. Porque eles não tinham respeito pra me chamar de pai. Não chamavam eu de pai porque eles tinham vergonha do pai que tinham, né? Certo dia, Maria Antônia descobre algo que poderia ajudá-la. Aí eu liguei a televisão, começou o programa do missionário. Eu gostei, aí eu sentei ali, fiquei escutando, ele falou assim, você, mulher, tem um marido que bebe, vai pra Jesus, né? Aquilo me chamou a atenção. Aí eu fui compreendendo a palavra com o tempo, fui assistindo todo dia. Não via ela assistir, porque se eu chegasse, se tivesse, era perigoso eu quebrar até a televisão. Peguei o endereço, eu chegava na igreja, tinha paz. Tem uma vez que eu chegava em casa, ela chegava com os livros que pegava na igreja. Aí eu pegava os livros, maçava e jogava fora, porque eu não queria que entrava crente lá dentro de casa. Eu tinha pavor de crente. Tudo que era da igreja, ele rasgava. Foi na perseverança. Eles me ensinaram a determinar. Quando ele chegava, assim, na porta de casa, ele já caía. Aí, quando eu contava pros obreiros, ele falava assim, determina. Fala que ele vai ser um homem de Deus. Não olhava ele como um bêbado, como um homem de Deus, né? Um obreiro do Senhor. Após um ano e oito meses orando pela conversão do marido, Maria Antônia convida pastores para fazerem visitas na casa dela. Através disso, João começa a ser quebrantado e decide ir à igreja. Eu comecei a ir com ela. Mas aí, quando eu descia do ônibus, às vezes eu não queria ir em casa, eu pegava daqui mesmo, eu já ia para a igreja, né? Ia sozinho. Eu ia andando a pé e todos os bairros que iam passando, eu ia tomando. Eu chegava já meio bebão na igreja, mas esforçando para ouvir a palavra. Daí a palavra veio e entrou no coração e foi transformada. Daí eu já estava conhecendo um pouco a palavra. Daí eu dei um murro na mesa e falei, Diabo, não adianta que você não vai tirar a coisa mais preciosa que Deus me deu. A partir de hoje eu não bebo mais. Eu passava reto assim, eu não passava na frente do barco. Eu passava na rua de baixo. Aí eu passando assim, quando a fé, eu só vi, foi aquele empurrão. Aí eu ia para trás e não tinha ninguém. Eu falei, é, Diabo, você está pensando que você vai me enganar? Não adianta você me empurrar para dentro do barco, eu não vou entrar mais. Aí não ponha mais na boca. Depois de 34 anos no vício, João é liberto da bebida. Em 95 ele já se batizou. Cada dia que passava, mais cedo eu tinha de Deus. Ele já começou a se aproximar de mim. Já comecei a ter mais mansidão e assim foi sucedendo e cada dia melhor. 26 anos que eu não fumo nem bebo, só Jesus é a solução. Ajudava dentro de casa, coisa que ele nunca fez. Ele é muito assim na palavra, chama a gente para ler, para orar. Ele acorda de madrugada também para orar. Ele mudou mesmo. Eu amo aquele versículo que diz em 1 Coríntio 15, 57, 58. Mas graças a Deus que dá vitória através de Jesus Cristo. Sede firme, constante, abundantemente na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é em vão em Cristo Jesus. Não é em vão o nosso trabalho em Cristo. Eu vejo Cristo no meu lar. Que coisa linda, né pessoal? Amém. 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 Amém?